Paz, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Pastor Nieri. Olha só, existem vários tipos de se relacionar com Deus e eu quero falar de dois tipos aqui e um deles é fundamental para que você tenha uma vida plena com o Espírito Santo, para que você possa realmente conhecer Jesus, conhecer Deus de uma forma diferente. A primeira delas é um comportamento de servo. Essa forma de adorar a Deus e querer se aproximar de Deus de forma de servo faz você cada vez mais achar que está perto, mas cada vez mais estar longe. Por quê? Porque você faz algo para agradar a Deus, você faz de tudo para agradar a Deus. Os teus dias de ir no culto, as tuas células, os teus pequenos grupos, os teus grupos familiares, você faz de tudo. Olha só, olha quantas vezes eu vou na igreja, olha quantas vezes eu toco, olha quantas vezes eu faço para Deus. Você adora Ele pela quantidade que você faz. Você trabalha numa base de troca, esse é o comportamento de um servo. A Bíblia diz em Gálatas 4, leia Gálatas 4, na verdade leia Gálatas inteiro, mas Gálatas 4 libera uma ferramenta importante, ele fala que o filho, mesmo sendo filho, não tendo maturidade, ele não consegue ser herdeiro. Por quê? Porque ele ainda não se difere de um escravo. E é esse o problema de hoje. Muitas vezes nós temos um comportamento de servo, queremos adorar a Deus pelo aquilo que a gente faz. E aí a gente acha que Deus está perto, está próximo, mas a gente está cada vez mais distante. E o segundo, a segunda forma de se relacionar com Deus, que para mim é uma forma fundamental para ter uma vida plena com Deus, é a forma de adorar a Ele, não pela forma de servo, mas pela forma de filho. Um filho, ele tem prazer de estar do lado do pai. O filho, ele ama o pai. O filho, ele tem prazer de estar do lado do pai. Jesus, ele deixa a sua importância de ser o único para ser o primeiro. E o primeiro, através de Jesus, nós somos adotados, então nós somos filhos. Então a gente não adora a Deus porque a gente quer algo e troca, a gente adora a Deus porque a gente é filho. E o filho, ele sente a vontade de estar do lado do pai, o carinho do pai. E sendo filho, você não é servo. O servo não tem direito de herança. O filho tem. O filho, tudo que é do pai, é do filho. O filho tem a autoridade do pai. O filho carrega a autoridade do pai. Então esse nível de maturidade que nós precisamos romper é sair da condição de servo e entrar no nível espiritual aonde somos chamados de filho e realmente sentir isso dentro de nós. Nós somos filhos. Então o que isso tem de importante, pastor? Por que o meu relacionamento com Deus tem que ser o relacionamento de pai para filho e de filho para pai? Porque o filho não vai barganhar com o pai. O filho sabe que o que é do pai é dele. Sabe aquela pessoa que o pai tem muitos pertences e esse pai de repente ele morre e essa herança fica para o filho? Por quê? Porque o filho tem direito. Ele é filho e a herança é do filho. Então, quando você entende que você é filho, você já não faz mais orações pedindo algo para Deus. Você já sabe que aquilo ali já é teu. Você só não conquistou porque talvez está faltando maturidade para ser herdeiro daquilo. Você não faz campanha para comprar casa. Você não faz campanha para comprar carro. Você não perde tempo falando Oh Deus, o que eu tenho que fazer para que o Senhor me dê tal coisa? Não, você não é o filho que está dentro da casa. Você é aquela pessoa que... Sabe o filho pródigo que saiu e que ficou dentro de casa? Você não é aquele que está sempre querendo barganhar com o pai. Não, você é aquela pessoa que é filho e sabe que o que é do pai é seu. Então, você talvez... Ah, pastor, mas eu sonho tanto com isso, mas eu ainda não conquistei. Então, não está faltando você fazer algo para ter aquilo. Está faltando ter maturidade para conquistar. Porque o pai não é irresponsável. Eu tenho uma filha e ela é de menor de idade. Ela é menor de idade. Eu não vou largar esse carro na mão dela porque ela não tem maturidade para dirigir. Ela não tem maturidade para poder dirigir esse carro. Então, o que está faltando para nós? Conquistar. Pastor, eu preciso conquistar algo na minha vida. E o que eu tenho que fazer? Qual o tipo de campanha que eu tenho que fazer? Qual o tipo de entrega que eu tenho que fazer? Você apenas precisa reconhecer que você é filho. E na importância de filho, buscar maturidade em Deus. Porque com maturidade o pai confia coisas grandes na sua mão. Está safando ao PIB. Eu estava a fazer algo.